Estamos de volta na nossa feira de profissões, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, hoje conversando sobre a área de engenharia, já ouvimos de manhã engenharia civil, engenharia de computação, elétrica, eletrônica, estamos na engenharia mecânica, acabamos de conversar e vamos para a engenharia de produção. Então, você que deseja a área de engenharia, essa é a hora de aproveitar, tirar suas dúvidas, pode fazer sua pergunta pelo chat e a gente vai respondendo aqui conforme as perguntas forem chegando. Falando em perguntas, professor, eu acho que é legal a gente dar aí um quadro de qual é o perfil daquela pessoa que deseja fazer engenharia, quais são as características, habilidades, que tipo de gosto, o que você acha que deve ser destacado para que a pessoa se identifique como um futuro profissional de engenharia? É um curso de exatas, então, se falar que a pessoa não gosta de matemática, de física, especialmente no começo, ele vai ter um pouco de dificuldade. O que acontece normalmente é que a gente tem uma tendência a não gostar daquilo que não aprendeu direito ainda. Então, quando o aluno começa, por exemplo, a fazer um cálculo de força, de potência e começa a ver aquilo sendo aplicado em uma tecnologia, ele começa a mudar o conceito dele em relação ao que está acontecendo. Ele começa a entender os fenômenos físicos e ele começa a mudar a opinião dele em relação a isso. Na verdade, é muito legal quando você consegue aprender coisas e entender coisas. E dentro da engenharia, isso é muito forte dentro das áreas de física, especialmente nas áreas de física. E o engenheiro, seja ele de qual área for, ele tem que entender o fenômeno físico da área que ele está se envolvendo. Uma coisa que acontece em relação à engenharia de produção é que a pessoa acha que vai ter... Por que o cara que vai para a área de produção, ele vai ter que ter entendimento da área, por exemplo, de mecânica dos fluidos, termodinâmica, da área de ciências materiais e tal? Por que isso? Na realidade, ele é um profissional que tem que ter conhecimento de toda a complexidade do sistema que tem hoje. Ele é um profissional que vai atuar em todos os ramos dentro das grandes empresas. Ele vai atuar, ele vai ser obrigado a desenvolver conhecimento em áreas ligadas àquela empresa onde ele está atuando. Então, ele precisa que o curso seja de engenharia, ele precisa entender esses fenômenos físicos para poder tomar decisões. É ele que, juntamente com o pessoal da área de projeto, no caso da área de mecânica, de elétrica, vai tomar decisões dos rumos da empresa. Vai ajudar a criar parâmetros para essas decisões aí. A engenharia de produção, ela foi tomando corpo, quanto mais complexas foram ficando as empresas, quanto mais necessidade de interação com outras áreas as empresas precisaram ter, quanto mais importante ficou a palavra inovação, quanto mais importante ficou o fato de que você precisa enxergar caminhos antes que os concorrentes o façam. Então, você precisa ter a sua empresa sempre, vou dizer assim, antenada com o mundo que está aí hoje. Professor, eu gostaria que o senhor deixasse um pouquinho mais claro para a gente o que faz um engenheiro de produção, porque há uma dúvida das pessoas sobre isso, exatamente dentro da empresa, como é que ele vai atuar? Bom, o que acontece com o engenheiro de produção? O engenheiro de produção, nós tivemos lá atrás, na época do Fordismo, com Taylor, Fayol e outros lá, nós tivemos um avanço muito grande da produção em série, das linhas de produção e tudo isso. E depois vieram as outras correntes, como a parte do toyotismo, onde as fábricas foram modernizando, foram mudando a concepção de produção e, de repente, elas viraram empresas globalizadas, a gente já teve empresas aí desenvolvendo projetos simultâneos em vários países, com interação de várias tecnologias. e, de repente, isso se tornou aí um problema, de certa forma, que precisava de um profissional que organizasse tudo isso. Por exemplo, eu quero colocar, quero vender um certo produto em Santos. Antes que eu vá montar uma fábrica para isso, eu preciso avaliar se esse produto tem potencial para essa região que nós estamos. onde é o melhor local para implementar, por exemplo, uma fábrica, como que eu vou gerar recursos para isso, se eu vou trabalhar com financiamento, com recursos próprios, como é que isso tudo vai acontecer. Eu preciso ter uma visão do negócio, até mesmo antes que ele aconteça. E depois que ele, para a implantação disso daí, você precisa planejar uma empresa, planejar todo o layout dela, planejar como ela compra o que ela precisa, como ela vende, como ela coloca no mercado os produtos. Toda essa estrutura aí, ela tem que ser muito bem planejada, estudada, organizada, que se faça com a máxima qualidade. E aí ele vai ter que interagir, por exemplo, com o pessoal da mecânica, para poder decidir tecnologia, com o pessoal da elétrica, da parte de eletrônica, com a parte de engenharia da computação, com todas as áreas. E ele tem que ter algum conhecimento para argumentar com isso, porque esses profissionais juntos, quando se definiu, olha, é possível montar essa empresa nesse local, eu vou ter um, dentro do que se espera de preço de produto final e tal. Então, a partir daí, ele vai interagir com as outras áreas, inclusive, desde definir qual tecnologia vai ser usada, como que isso vai ser colocado dentro da empresa. tem toda a parte de logística, onde o gênero de produção também atua. Os produtos têm que chegar e têm que sair, têm que ser distribuídos. Então, é uma área que ele vai envolver um pouco dessa parte de administração também, mas ele precisa ter um conhecimento técnico, científico, que ele vai ter que interagir com todo o processo que está envolvido ali. Ele não vai ser, por exemplo, quem vai calcular a engrenagem, quem vai calcular o eixo, isso aí estaria, por exemplo, no caso, no papel do engenheiro mecânico. Mas ele tem que entender como que esses equipamentos, que têm que ser projetados ali, eles vão contribuir para o sucesso da empresa, para que ele possa, inclusive, agir para a tomada de decisão da empresa também. Pelo que você falou, então, o engenheiro de produção pode ser considerado um maestro, porque ele vai, no caso, tomar decisões e sugerir decisões, na verdade, para a empresa, ouvindo outros engenheiros de outras áreas em vários segmentos da própria empresa, desde a logística, do material, o estudo do mercado. Vamos dizer que o engenheiro de produção tem até outros conceitos durante a sua formação para poder dar embasamento e exercer essa profissão. É isso mesmo? Eu diria, sim, que duas palavras que o engenheiro de produção tem que ter em mente. Uma delas é que é um curso relativamente jovem comparado com as outras engenharias. Como engenharia de produção mesmo é uma coisa muito recente. E ele tem que ser um profissional que tem que estar sempre integrado dentro de todas as rotinas daquela empresa onde está trabalhando. Você tem engenharia de produção, por exemplo, atuando nesses grandes magazines para organizar toda essa confusão que existe hoje aí. Essas grandes lojas, você tem nos bancos, na área financeira, ele tem uma formação para essa área também. Então, o engenheiro de produção, como você disse, como um maestro, seria mais ou menos isso. Ele é o que vai enxergar todo o processo. Não só processo produtivo, como administrativo, gerencial também. A gente falou há pouquinho da engenharia mecânica, e aproveitando a sua presença, professor, em relação ao mercado de trabalho. Há uma carência de engenheiros, tanto mecânicos como de produção? Como é que hoje a gente pode entender o mercado de trabalho para essas duas profissões no Brasil e no exterior? Olha, a engenharia é a profissão que pode eventualmente transformar as situações. Quando nós retomarmos aí, esse país tem tudo para, nos próximos anos, entrar nos trilhos e retomar todo aquele crescimento que a gente sabe que ele pode oferecer, e isso não tem como acontecer sem passar pela engenharia. Toda a parte, nós temos grandes problemas aí na área de saneamento, nós temos grandes problemas aí com moradia, nós temos problemas aí de desenvolver mercado, de desenvolver produtos nacionais, de gerar valor agregado, não só em exportação de commodities. Então, nós temos uma série de situações aí que elas vão fazer com que o Brasil tenha necessidade de um corpo de engenheiros preparados e que essa formação dele dê condições de ele colocar o Brasil no lugar que o Brasil tem que estar há muito tempo. É um país tão cheio de riquezas aí e nós temos tantos problemas aí para serem ajustados. A engenharia vai ter um papel muito importante na retomada e como aconteceu em outros momentos aí que o país teve uma fase boa, vai faltar engenheiro no mercado. E essas duas áreas, mecânica e produção, são áreas que costumam ter muitas vagas dentro das empresas, são profissionais bastante procurados aí no mercado, pelo leque aberto que eles têm para atuação. Ambas as profissões, elas pegam quase todo tipo de empresa, quase todo tipo de indústria, e esse daí é um ponto que o jovem que está pensando em ingressar no mercado de trabalho tem que levar em consideração. Professor, aproveitando aí, citar alguns exemplos de alunos que se formaram aqui na Unisanta e hoje estão no mercado de trabalho impostos aí de destaque, o senhor lembra, vem agora já alguma lembrança aí de tantos alunos que já passaram, que o senhor possa citar como exemplo? O nosso curso de engenharia de produção, ele é um curso novo aí, ele começou a formar alunos aí há mais ou menos uns cinco anos atrás, ele é um curso que tem aí mais ou menos uma década de vivência aí, e nós temos muitos profissionais de sucesso, profissionais requisitados, e a gente tem recebido aí das empresas um retorno bastante positivo. Nós tivemos momentos atrás, é um curso que foi nota 5 no Enad, então um curso muito bem avaliado aí, quando os alunos foram chamados aí ao Enad, tiraram nota máxima, raras e poucas universidades tiraram essa nota. Professor, só vamos aproveitar e explicar para o nosso público o que é o Enad, porque normalmente nós estamos com a participação de alunos ainda do ensino médio, que conhece o Enem. O Enem é, seria o Enem que você faz quando conclui o curso superior, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que é uma oportunidade que ele tem de comparar o conhecimento dele com o resto do país. E uma nota 5 é uma nota que pouquíssimas escolas tiram, essa é a nota, foi a nota dos alunos, lógico que algumas notas às vezes elas chegam em valores mais altos, mas somando a estrutura da escola. Importante a gente destacar, professor, que neste exame, que chama-se Enad, o MEC atribui uma nota, um conceito, numa escala de 1 a 5. Às vezes falam, ah, teve só 5. Não, 5 é a nota máxima. Então, os alunos de engenharia de produção, neste exame, conseguiram obtiver a nota 5, é isso, né? Isso, e uma coisa que a gente tem aqui dentro dos cursos aí que estão sob a minha coordenação, eu posso falar tranquilamente, né? Que é um corpo docente bastante unido, né? Quase a totalidade dos professores com formação de mestrado e doutorado, no curso de produção bastante professores com doutorado, mecânica também. Então, são profissionais preparados para isso, profissionais com larga experiência no mercado, e isso também faz diferença. E o aluno, ele se sente sempre amparado, né? Inclusive, eu tenho recebido coisas muito positivas dos alunos nesse momento aí de quarentena, em que os professores estão fazendo um papel muito bacana aí na preparação de materiais, assim, postando o tempo todo, estando à disposição para dúvidas, tudo, até além do horário da aula, o tempo todo aí, antenados aí com a situação, com as necessidades dos alunos, né? Então, essa é uma coisa que, de certa forma, já era esperada aqui do nosso corpo docente. E o ambiente de sala de aula, o ambiente de sala dos professores aqui, que a gente convive aqui na universidade, também é muito bom. Vocês vão ver que o ambiente entre os alunos é muito bom. fora aí as atividades, tipo jogos da Unisanta, que há uma integração muito grande entre os estudantes de todas as áreas aí. Então, eu coloco assim que é um curso de produção, ele chegou para acrescentar muito à universidade, e ele já chegou com uma estrutura boa, já chegou com uma escola madura, e foi buscar no mercado profissionais de excelência aí para atuar. Professor Moino, a questão de idiomas, né? É importante que o profissional da engenharia, ele conheça outros idiomas, para que também se abram oportunidades no exterior, mais de um, dois, qual a sua orientação nesse sentido? Olha, hoje se coloca como imprescindível aí, o conhecimento do inglês, isso tem uma razão muito simples, as empresas são hoje mundiais, mesmo as empresas brasileiras, elas têm obrigatoriamente que está atuando aí no mercado mundial, e o inglês acaba sendo a ferramenta de comunicação. Então, ao longo dos cinco anos aí, a gente sempre orienta os alunos, a escola aqui oferece a possibilidade de cursos aqui de inglês pelo departamento de extensão e pós-graduação, e nós incentivamos sempre os alunos a buscarem aí, ao longo dos cinco anos, pelo menos uma certa fluência no inglês, que isso vai ser importante para os processos seletivos que virão ao longo do curso. Já na fase de estágio, já tem muitas empresas que solicitam já o inglês a partir do terceiro ano aí, então isso é um cuidado que se tem que ter, porque nós temos que entender que nós vivemos num mundo globalizado, e o idioma inglês é um idioma preferencial. Em função especialmente aí do Mercosul, muitas empresas atuarem no Conde Sul, é você ter também algum conhecimento no espanhol, que permita que você faça essa comunicação melhor. os mais ousados já vão tentar aprender mandarim e outras coisas aí. É lógico que se você tem, além do inglês, um alemão, um francês, uma outra língua, isso pode ajudar a abrir portas. Então, isso sim, é uma coisa importante. Professor, falando um pouquinho de uma outra área da engenharia, a engenharia mecatrônica, a universidade provavelmente vai oferecer essa modalidade para 2021. Agora, no meio do ano, nós não temos a oferta da mecatrônica, mas há a possibilidade dela ser oferecida para 2021. Como é essa área? O que o profissional de engenharia mecatrônica faz? Bom, primeiro, se falar em mecatrônica apenas pensando no robô, é um pensamento muito pequeno. Nós temos a mecatrônica atuando em um monte de situações aí. Quando você vai em um caixa eletrônico sacar um dinheiro, aquilo lá tem uma mecatrônica envolvida. Você tem todo um dispositivo mecânico controlado que está movimentando ali ou dinheiro físico ou dinheiro virtual, está movimentando muito. Isso é um envolvimento muito grande. A Universidade de Santa Cecília tem muito bem estruturado e consolidado o curso de mecânica, o curso de eletrônica, o curso de elétrica, o curso de engenharia da computação. Então, o que nós estamos fazendo é ter um cuidado especial e um carinho especial para implantar esse curso de mecatrônica. Nós temos aí demanda aqui, por exemplo, nas plantas do Polo Petroquímico Batão de profissionais que entendam fortemente dessa parte aí, da parte de controle, da parte de automação. Então, nós estamos tendo um carinho muito especial para a implantação desse curso. É um curso que exige investimentos da alta direção, que vão acontecer ao longo dos próximos anos, como já começou com a formação do FabLab, do E9 FabLab, onde já se tem um núcleo ali de eletrônica bem desenvolvido para dar apoio a essas atividades de mecatrônica. Então, eu diria assim, nós temos a estrutura quase toda do curso pronta e, ao longo do curso, a Universidade já fez o estudo para que a gente possa implantar outras tecnologias que também vão refletir nos demais cursos. Além de apoiar o curso de mecatrônica, ele também vai, por ser uma tecnologia nova, ele vai estar também atuando nos demais cursos de graduação. Não dá para fugir. Hoje, a engenharia civil tem independência dessa parte de automação, de mecatrônica. Todas as áreas têm. Não dá para imaginar uma empresa hoje que não invista em automação e vai ter sucesso. E o caminho natural dos cursos aqui da Universidade é o caminho que a mecânica trilhou. A mecânica começou com a graduação, aí vieram os cursos de extensão, depois vieram os cursos de especialização, pós-graduação lá do Censo, que é a especialização. A mecânica hoje tem mestrado em engenharia mecânica. E, quando você dá um salto desse, você dá um salto desse, a CAPES, que avalia esses cursos de mestrado e doutorado, ela vem avaliar a estrutura da escola. Então, para ela aprovar um curso, tem que ser uma história, uma escola que tenha, além de tradição, ela tenha uma estrutura muito boa. E esses cursos vão estar muito próximos dessa estrutura que viabilizou hoje a universidade ter aprovado na CAPES um mestrado com uma excelente nota e um doutorado. Então, se você tiver uma escola que não tem estrutura, você não aprova nem mestrado, quanto mais doutorado. Então, quem nos está dando aí um atestado de qualidade, de certa forma, que venha conhecer os laboratórios, conhecer a estrutura que está disponível para o curso, é a própria CAPES, que é quem avalia os cursos de mestrado e doutorado do país. Então, isso nos dá certeza que nós estamos trilhando um caminho correto e com a implantação da mecatônica, agora nós devemos abrir mais ainda esse leque de oportunidades de pesquisa. Professor, a gente está chegando para os momentos finais do nosso bate-papo. Com certeza, é uma área muito vasta. A gente tem muito conteúdo para trazer, para apresentar. Mas eu gostaria que você deixasse, para quem está participando, uma mensagem até mesmo de otimismo, positiva, porque diante desse cenário de tantas incertezas que o Brasil se colocou, e o mundo, de repente algumas pessoas se perguntam, será que vale a pena investir num curso superior? Isso vai fazer a diferença no mercado de trabalho? Eu vou ter mais oportunidades de inserção, melhoria de renda, melhoria de qualidade de vida? Então, eu gostaria que você que é um professor, coordenador de curso, mestre, doutor, mas nunca parou de estudar, tem essa paixão pelo ensino, deixasse aí uma mensagem para quem está nos assistindo. Vale a pena investir no curso superior, no curso de engenharia? Eu vou colocar assim uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Eu até brinco que eu vou viver 100 anos, porque eu toco a minha vida como se eu fosse viver 100 anos. Então, eu tenho ainda pelo menos mais 40 anos aí de atividade, onde eu espero ser bastante produtivo. E o jovem que está entrando na universidade hoje, é lógico que eu vou arredondar o número, vou imaginar que ele nasceu no ano 2000. E se eu contar que ele vai trabalhar, vamos dizer assim, vai trabalhar até os 60 anos, não sabemos que vai trabalhar mais, mas se eu contar isso, esse jovem vai estar no mercado de trabalho em 2060. Então, nós estamos aqui em 2020 para formar um profissional que vai ter que ficar no mercado de trabalho até 2060. Alguém consegue imaginar o que vai acontecer até 2060? Está falando que é um jovem que vai entrar no mercado de trabalho, ele vai ficar lá 30, 40 anos, e o que ele vai conseguir no mercado de trabalho vai dizer se ele vai ter uma vida de figurante, uma vida de ator coadjuvante, ou uma vida de ator principal. Eu considero que a minha trajetória me dá esse orgulho de ter conseguido, em muitos momentos, ter passado muitos momentos como coadjuvante e outros momentos como principal. Isso me trouxe até a esse gerenciamento dos cursos de mecânica e produção, através da coordenação. E isso, para mim, é uma condição que o meu esforço ao longo da carreira é que trouxe. O fato de eu ir para a sala de aula e me sentir confortável, com conhecimento para ministrar aulas, isso é o resultado de uma carreira que eu fui desenvolvendo, logicamente, com tomadas de decisões e com um esforço muito grande, mas que levou a ter uma vida muito legal. A diferença que você vai ter de se desenvolver profissionalmente e não desenvolver profissionalmente é a possibilidade que você tem de ter uma vida estável, legal, que você possa conquistar as coisas, que você possa não passar necessidades, não trabalhar com coisas que você não quer, que não gosta. Então, você precisa buscar conhecimento para ser reconhecido como profissional de talento e passar a escolher ao invés de só ser escolhido. Então, eu falo que o jovem de hoje não tem opção, ele tem que fazer curso superior e tem que pensar o que vai. O fato de você falar que está fazendo engenharia aos 17, 18 anos, vai entrar na faculdade de engenharia, isso não quer dizer que você vai passar o resto da vida sendo engenheiro. Ao longo do tempo, você vai poder cursar uma segunda faculdade, você vai poder abrir seu leque profissional, vai fazer uma porção de cursos, vai correr o mundo, entre aspas, e buscar aquele lugar que te deixa feliz profissionalmente. Tem que lembrar que boa parte do dia você toma para a sua profissão, para o seu trabalho. Então, você precisa desenvolver competências e conhecimento para ter valor de mercado e passar esses 40, 50 anos que você vai passar no mercado de trabalho fazendo coisas que você lá no final olhe para trás e tem orgulho de ter feito. Eu tenho orgulho de tudo o que eu fiz na minha vida profissional até hoje e espero continuar fazendo por muito tempo ainda. E eu devo isso à decisão de ter vindo aqui para a Universidade de Santa Cecília, ter feito engenharia, ter recebido apoio da universidade para fazer mestrado, doutorado, e recebo até hoje apoio para me desenvolver, para estudar, para crescer. Eu chegando aí aos meus 60 anos e com a energia que eu tinha quando eu entrei aqui para começar a minha graduação. Então, isso significa dizer que eu levanto de manhã para fazer uma coisa que eu gosto e que eu me preparei para fazer. Ninguém vai falar para vocês que vai ser fácil você desenvolver uma carreira, ganhar conhecimento, vai exigir muito esforço. Mas eu acho muito preocupante o jovem que desiste de fazer um curso superior e que deixa a sorte aí o que vai acontecer na vida. Muito bom, professor. Aqui fica também uma mensagem para você que talvez estava aí na dúvida, se faz, se não faz um curso superior. Está um testemunho muito bacana do professor Moino. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre engenharia mecânica, engenharia de produção, a gente tem um link especial para você acessar que é unisanta.br barra cursos unisanta unisanta.br barra cursos unisanta. Lá você vai encontrar informações das engenharias mecânica, de produção, todas as engenharias, dos demais cursos que a Unisanta oferece, você encontra neste site unisanta.br barra cursos unisanta. e também se você quiser conhecer a história de sucesso, a trajetória de ex-alunos dos nossos cursos de graduação que hoje estão muito bem colocados no mercado de trabalho, acesse unisanta.br barra talentos, tá bom? Você vai conhecer a história dos nossos alunos que hoje já estão aí no mercado muito bem sucedidos. Olha, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco voltamos com engenharia química, a única, a última, a última engenharia que nós vamos abordar e assim finalizarmos a nossa feira de profissões com sorteio de bolsas também, logo mais após a palestra. Então, daqui a pouco a gente volta, eu te aguardo. Até mais. Aproveite este momento e deixe as oportunidades entrarem em sua vida. Vestibular Digital Unisanta, faça a prova sem sair de casa. Notas máximas do MEC em cursos presenciais e à distância. Preços acessíveis e descontos especiais durante todo o curso. Inscrições gratuitas. vestibular.unisanta.br Universidade Santa Cecília, top 10 do Brasil em inovação. Ao escolher uma faculdade, você escreve um capítulo fundamental de sua vida, que vai definir não só a sua trajetória. Você define também sua capacidade de fazer acontecer, na vida e no trabalho. Define os caminhos que podem se abrir para a sua passagem. Define os rumos do seu amanhã. Define potenciais, conquistas, seus acertos ao longo da estrada. Por isso, queremos você conosco, aqui na Universidade Santa Cecília. Bom, as minhas lembranças da faculdade são ótimas. Fui muito feliz de poder fazer a faculdade aqui. Em relação à infraestrutura, aqui tem tudo que a gente precisa para poder ter um bom ensino. Então, desde os professores até a clínica e todos os estágios. Nossa atuação vai muito além de nosso campus e alcança todo mundo, que se torna um enorme laboratório para o exercício da sua profissão. Aqui se incentiva o empreendedorismo. Escolher a Unisanta é fazer parte de uma das instituições de ensino mais procuradas pelos recrutadores de empresas. Porque eles sabem que somos uma ilha de excelência. Eu sou de Minas e eu queria me mudar para Santos por gostar da cidade. Resolvi fazer engenharia civil aqui porque eu ouvi dizer que era a melhor universidade da cidade. Então, por isso, eu optei justamente pela Unisanta. E o reconhecimento não vem só do mercado de trabalho. A qualidade da Unisanta é comprovada nas avaliações do MEC há mais de cinco décadas. O que a gente aprende pelo menos o que eu aprendi muito com os professores daqui eu acho que o desejo de ser inquieto. Pelo menos os professores com quem eu trabalhei durante muito tempo me passaram que a gente precisava procurar e podia ir além. Na Unisanta formamos profissionais destinados ao sucesso no mercado de trabalho nas mais diversas áreas de conhecimento e para todos os níveis. Nesse sentido eu consegui encontrar na Unisanta a base necessária para que isso pudesse se concretizar no futuro. O concurso que eu fui aprovada ele teve aproximadamente 11 mil inscritos. O preparo é fundamental tendo em vista que desses 11 mil inscritos apenas 81 foram aprovados no final. Nós melhoramos a qualidade de produtos de empresas e aumentamos o processo a velocidade de produção de vários equipamentos. Então é importante realçar que alunos nossos alunos estão participando na solução de problemas industriais junto com profissionais já renomados das grandes empresas. Mais que aprender aqui na Unisanta se vive a realidade profissional. Os trabalhos científicos que desenvolvemos estão entre os mais citados do mundo. Na Baixada Santista lideramos o ranking mundial em excelência de pesquisas e internacionalização. O Laboratório de Ecotoxicologia da Unisanta vem desde 1991 realizando estudos ecotoxicológicos em saios de toxicidade. A nossa participação também em programas de monitoramento com essas análises por exemplo tivemos uma participação muito importante durante muito tempo e ainda assim somos consultados a respeito desse assunto que diz respeito à dragagem do canal do Porto de Santos. Nossos professores e alunos dedicam mais de 56 mil horas por ano a trabalhos em prol da comunidade. Mais de 3 milhões de atendimentos anuais gratuitos à população. aqui se aprende fazendo Universidade Santa Cecília uma enorme estrutura com salas de aula laboratórios modernos e equipados professores, doutores referências em suas áreas rádio e TV educativas equipe de atletas de ponta no padrão uma das melhores universidades americanas e por isso aqui na Unisanta todos fazem acontecer na vida na profissão na sociedade somos talento somos criatividade somos paixão somos inovação somos tecnologia esses equipamentos eles são tem um cunho industrial isso vai proporcionar aos alunos uma aproximação desse tipo de equipamento que normalmente são difícil acesso então isso vai vai ajudar muito a elevar o nível dos projetos será algo realmente extraordinário com relação na mundo acadêmico somos Unisanta Universidade Santa Cecília faça acontecer